E aí, muitas vezes, a gente só tinha gente para conversar um com o outro. E aí as coisas começaram que meio assim. Porque eu sou professor de filosofia, mas eu sou pós-graduado em filósofo clínico, que é um atendimento psicológico, mas não com as teorias dos psicólogos modernos e mais famosos, e sim com as teorias ou as ideias de grandes filósofos. Entende a grande diferença? Então, se um psicólogo hoje é freudiano, ele é o junguiano, é um lacaniano, é da terapia cognitivo-comportamental, porque determinadas pessoas exerceram domínio com o pensamento delas, o filósofo clínico atende as pessoas com as ideias e o modo de ver o homem, como o Santo Tomás de Aquino viu, como Santo Agostinho, como Sócrates, Platão, Aristóteles. Entende a grande coisa, né? Olá, seja muito bem-vindo a mais um Zeroncast, o podcast oficial do Concurseiro 01. E eu, primeiro, tenho a gente, o Ilha Rabelo, ao meu lado, nosso fiel escudeiro e nosso professor aqui, professor Gui. Que está sempre aqui, né, cara? Há muito tempo. Caraca, cara. O que é que eu te falo? Eu vou te falar, tá? Porque eu sei que tu acaba esquecendo, mas, ó, o Zeroncast está no Spotify, Amazon Podcast, Deezer, YouTube. YouTube. Apple Podcast. Apple Podcast. Bastante lugar. Toda terça-feira, meio-dia. Exato. Falando sempre sobre performance, preparação, concursos. Carreiras. E várias outras coisinhas aí que vão surgindo no caminho. Tudo que tem gente aí. E hoje a gente tem um convidado de peso, hein? Hoje a gente tem um cara que é bravo. É, o cara... Olha, eu não vou falar muito, porque eu vou deixar para ele se apresentar. Primeiramente, eu queria agradecer, comandante, pela presença, pela oportunidade de poder ter esse papo com o senhor aqui. E vou deixar para o senhor se apresentar, quem é o senhor, aí em 30 segundinhos, para a gente depois destrinchar essa carreira, essas experiências que o senhor teve. Tá ótimo. Bom, bom dia a todos. Bom dia, William e Lerme. É uma alegria imensa estar aqui com vocês. Eu me chamo Diego Reis. Eu sou oficial superior do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha. Sou capitão de corveta. Então, obviamente, o pessoal, vocês vão ver, o pessoal me chama por aí de... O nosso vocativo para oficial superior é comandante. Meu nome é Guia Reis. O pessoal me chama o nome de comandante Reis, né? Bom, sou casado com a Maria, tenho cinco filhos. Sou de duas grandes áreas no Corpo de Fuzileiros Navais, que é da área de segurança de autoridades e da área de operações especiais, dos comandos anfíbios. Então, de uma maneira geral, tem também a parte aí que depois a gente vai acabar abordando a parte da filosofia, né? Eu sou professor de filosofia e filósofo clínico. A gente vai conversando aí, vai fluindo naturalmente. O cara é bravo, cara. A gente conversando aqui no off, né? Eu vou adiantar, mas, assim... O dia dele tem 48 horas. Sabe aquela regra que tem assim? O que você faz da meia-noite às seis? Ele faz muita coisa. Eu diria para vocês que o meu curso na internet foi todo gravado entre meia-noite às seis. Todo gravado. Particularmente entre meia-noite às duas, né? Depois que a criançada toda vai dormir, eu termino minha rotina. Realmente foi gravado assim em casa. Cara, sabe uma coisa que eu achei legal quando ele comentou que ele era... Que ele era também formado em filosofia, professor de filosofia? É o seguinte. O Noel Grumeck, quando ele veio aqui, ele falou assim, cara, a sociedade tem um estigma incorreto sobre um operador. Em geral, quando você fala de um... Quando um civil está conversando sobre alguém sobre operações especiais, ou um batalhão, algo do tipo, ele pensa que todo mundo é forte, muito forte e burro. O cara só é forte. Só que é completamente o contrário, porque o cara fica muito técnico, muito tático, ele aprende muito sobre estratégia e o comandante Reis personificou isso completamente. Além de formar como operador especial, aprender tudo o que precisa aprender para ser um operador, ainda formou em uma área que é completamente técnica, é uma área completamente teórica, de filosofia e tudo mais. Eu acho que complementando é porque como a gente pode desenvolver isso melhor, mas você acaba tendo que treinar muito mais a mente em operações e tudo mais do que necessariamente, às vezes, o próprio corpo. E eu acho que a dificuldade, desde a preparação, acaba sendo muito mais mental do que física, às vezes. Você sabe que no Comanfe, por exemplo, a primeira fase é muito física. Então, vamos supor aí, começam aí uns 100 candidatos, depois vão passando nos testes, até marcarem o gorro, que a gente chama de aluno. Então, já sai uma galera nos testes. E na primeira fase, que tem umas 5, 6 semanas normalmente, sai praticamente todo mundo por um momento, que depois a gente pode até comentar aqui muito, o que é esse momento da desistência de muita gente. E depois o curso passa por uma fase muito técnica, com muitas provas. Eu diria que o Comanfe deve ter mais de umas 100 provas, muitas provas teóricas mesmo, que juntam muito essa parte da teoria com circunstâncias adversas. De repente, você está ali todo encharcado, pingando, saiu de uma água, sentado numa área verde, no meio de mato, vem o instrutor com um monte de folha, e pede para o aluno não destruir a prova e conseguir escrever ali. E ele vai ser avaliado e tem nota. E realmente, depois dessa fase, os alunos que são desligados são desligados por insuficiência técnica e intelectual, por causa do planejamento, que é um planejamento bastante, muito detalhado, onde a gente realmente vira algumas noites exercitando, sobretudo, a cabeça. Cabeça. Conseguir exercitar a cabeça em condições físicas muito adversas. Então, realmente, esse é um filtro que a gente chega lá. Então, é preciso que um comando dos anfíbios more também um pouco nessa habitação. O pessoal falava realmente muito antigamente, burro, burro, forte, forte. Eu posso não ser tão inteligente quanto um cavalo, mas sou mais forte. Era o que o pessoal falava. Mas, realmente, recentemente mudou um pouco e a gente conversou ali no off muito por causa disso. Olha o nosso mundo. Como é que você vai, sem saber bastante de operações de informação psicológica, de inteligência, não tem como mais habitar nesse... O senhor comentou, na introdução, que o senhor era de duas grandes áreas ali. uma parte era de segurança de autoridades e a outra... De operações especiais. Acho que é essa área de comandos anfíbios. O que, de fato, alguém tem que fazer para se especializar na área de comandos anfíbios e o que alguém tem que fazer para se especializar exatamente na área de segurança de autoridades? São caminhos muito diferentes ou um leva o outro? Por exemplo, tem que fazer uma operação especiais para poder eventualmente ser segurança de autoridades ou não? É um caminho completamente distante. E só para complementar a pergunta, para quem não sabe também o que é o comandos anfíbios e o que é a segurança de autoridades? O nome, obviamente, remete a algo, mas é bom para quem não tem o conhecimento também poder dar uma detalhada. Bom, a área de comandos anfíbios é a área de operações especiais dentro do corpo de fuzileiros navais. Então, vocês já tiveram convidados aqui que eram da área de operações especiais dentro do corpo da armada, que é a área dos mergulhadores de combate. Então, por exemplo, lá na nossa Polícia Militar do Rio de Janeiro existe uma área de operações especiais, que é o BOPE. Não é assim? Então, o pessoal, na Força Aérea, existe uma área de operações especiais. Parasar, né? Parasar, isso. Então, dentro do corpo de fuzileiros navais, para você ir para a área de operações especiais, ou você faz o curso de comandos anfíbios, que são dos cabos estabilizados, ou seja, que já passaram no concurso para sargento. Para mais antigo, cabos, sargentos, e aí, obviamente, tem uma limitação de idade, então a gente não falaria de suboficial, e depois tenentes e capitães como oficiais. E aí, dentro dos oficiais, o core do curso, dentro dos oficiais e das praças, o core do curso, o público maior, são os fuzileiros navais. Só que a gente sempre tem alguns outros membros, ou por convite, por exemplo, o curso do BOPE. Quando ele não existia, e pensaram assim, a gente vai fazer o curso do BOPE, do Rio de Janeiro. Um oficial foi fazer o curso de comandos anfíbios, aprender sobre a área de operações especiais, e depois foi montar o BOPE. Então, o BOPE foi bastante montado nisso, obviamente, com a parte aquática, não tão grande quanto o Comanfe, porque, obviamente, comandos anfíbios. Tem essa bilateralidade da vocação terrestre e a vocação marítima. Só que a gente tem alguns outros membros por aí que podem incentivar muita gente. A gente tem o quadro complementar, tanto na armada quanto no corpo de fuzileiros navais. Então, por exemplo, a gente tem os engenheiros, os fisioterapeutas. Fisioterapia, acho que vai para o quadro técnico, se não me engano, hoje. O quadro técnico que vai para o fuzileiro. Então, perfeito. E aí, esse pessoal que vira o FNQC, o QC-FN, eles podem fazer o curso de comandos anfíbios. A gente tem um médico formado como comandos anfíbios. Ele fez um requerimento, se não me engano, só tem um na história, que serve hoje indo lá no Marcílio Dias. Então, hoje em dia, até ajuda porque ele atende muito comandos anfíbios lá e ele sabe o quanto precisa e como precisa. Então, a gente tem o pessoal que vem de fora. Então, tem militares da Força Aérea que fizeram o curso de comandos anfíbios, tem militares do BOPE que fizeram o curso de comandos anfíbios. A gente tem essa interação também com outros cursos de operações especiais que alguns comandos anfíbios vão fazer. e depois a interação entre as forças. Então, o público, no geral, é esse. Hoje em dia, o militar vai ser do quadro complementar pelas vagas e especializações que tiverem. A maioria, me parece que são engenheiros hoje, eu não tenho acompanhado o número de vagas. Então, tem o cara que foi engenheiro mecânico há alguns anos atrás, agora é tenente fuzileiro, comandos anfíbios e serve lá no batalhão tonelheiro. Tem isso aí. Então, o pessoal que está fazendo aí... Agora, a parte de segurança de autoridades, hoje em dia, as portas dela no corpo de fuzileiros navais são praticamente os cursos que existem dentro da Companhia de Polícia do Batalhão Naval, que é o quartel AOM que eu comandava até semana passada, era um comando de capitão de corveta. Então, eu, quando era tenente, eu fiz o curso especial para destacamento de seguranças de embaixadas do Brasil no exterior. Esse curso, dentro dele, tem um módulo de segurança de autoridades. É um curso de segurança e proteção de autoridades, só que ele é mais abrangente, porque ele abrange a segurança e proteção de autoridades e a segurança das embaixadas para os destacamentos que fazem segurança fora. Então, quem faz a segurança do embaixador e da embaixada no Haiti, na Bolívia, no Paraguai, que já fez da Libia, em outros países... Eu, quando fiz missão e morei lá no Líbano, fiz o plano emergencial da Embaixada do Brasil no Líbano. Quando morei, fiz missão na África, em São Tomé e Príncipe, fiz o plano de segurança de embaixada do Brasil em São Tomé e Príncipe. E existe um curso lá também, na Companhia de Polícia do Batalhão Naval, que é próprio só da área de segurança de autoridades. O curso a gente chama de SEGPROT, Segurança e Proteção de Autoridades. Esse curso é mais voltado só para a segurança de dignitários, que é realmente visando ali a pessoa da autoridade. Entende? Essas foram as portas que me abriram no CFN. Tem gente que entra por uma outra porta? Tem, mas não exatamente dentro do CFN, que são os militares fuzileiros navais que saem agregados para a presidência, para o GSI, e fazem o curso de segurança presidencial, que é um curso que eu fiz depois, como capitão, na época do governo do presidente Bolsonaro, em 2019. Eu fiquei agregado e fiquei servindo ao GSI na segurança do presidente. Tem militares que... Eu tinha esse histórico de segurança de autoridades no CFN, então fiquei dois anos fazendo segurança de autoridades na companhia como tenente. Depois fui para o Líbano para fazer segurança do Force Protection, do almirante que era o comandante da Força-Tarefa Marítima da Unifil, lá no Líbano. E depois fui para a área de operações especiais. Fiz o curso de comandos anfíbios, paraquedistas. Eu fiz os cursos de mergulho no paisano, básico e avançado, no civil. E os cursos mais avançados que esse. E, como capitão, fui para a presidência e fiz mais cursos na área de proteção de autoridade. Essas são, em geral, as portas. E os militares que são de operações especiais? O mergulhador de combate, o comandos anfíbios? Normalmente, em situações mais críticas, vamos supor, está tendo uma missão dessas de GLO, a intervenção, e uma autoridade vai nesses ambientes mais de área vermelha. Usualmente, a gente pega os operadores especiais da área para fazer a segurança e proteção de autoridades. Usualmente, a gente faz isso por uma confiança maior de que ele esteja sempre mais adestrado e com uma cabeça muito mais voltada à técnica, à atenção de segurança, porque a gente tem bastante exercício disso e algumas áreas dentro do próprio curso de comandos anfíbios que envolvem esse tipo de atuação. Então, as operações especiais se misturam muito mais com a segurança de autoridades do que a segurança de autoridades com operações especiais. Tem gente que passa a vida toda em segurança de autoridade e nada tem a ver com operações especiais. Agora, o inverso pode acontecer. O inverso pode acontecer. Aconteceu algumas vezes, já. Uma pergunta que me surgiu aqui, não sei se o senhor pode falar, mas qual o tempo de preparação antes que precisa-se ter para fazer o planejamento da segurança de autoridades e vai visitar uma área de risco? Quanto tempo se prepara com antecedência desde conhecimento da área até... Quanto tempo se gasta em planejamento, né? Se gasta planejamento, o ido de fato, talvez, até presencialmente? Acontece... Essa pergunta é legal, cara. Acontece isso de ter que ir presencialmente na área para tentar ver alguma coisa que não estava... Não tem um mapa, não tem foto, alguma coisa assim, ou não? Uma semana, pelo menos. Já aconteceu o caso de menos. O usual era uma semana. Obviamente, essa uma semana subentende outras preparações muito mais longas, né? Porque, se a gente vai numa área, a gente precisa de informações, de dados, né? Aí os dados já trabalhados e analisados viram as informações. A gente precisa de um conjunto de informações que, normalmente, alguém que atua na área já passe para a gente previamente. Mas vamos supor que uma autoridade, dependendo do nível dela, porque esse tamanho do planejamento, ele depende muito da complexidade da missão. E a complexidade da missão, ela depende muito da análise de risco da autoridade. Então, por exemplo, uma vez eu fiz a segurança de uma autoridade paquistanesa que veio ao Brasil e ela tinha sofrido três atentados. Quando você coloca um atentado numa matriz de análise de risco, a análise de risco sobe consideravelmente. E, obviamente, tudo no planejamento muda em relação a isso. Quantidade de viaturas, de preparação, de ensaios, de idas na área, de pedidas de apoio. Mas eu diria para vocês que, no geral, vamos supor, o presidente da República indo num evento de uma hora no Acre, na sexta-feira, o pessoal, pelo menos, na segunda-feira chegaria lá. Uma equipe já completa. Na verdade, duas equipes. Uma que vai até 15 dias antes, que chama a PREC, a precursora. E, depois, o que eles chamariam na presidência lá, o SCAV, que é quem vai preparar o evento em si, toda a área do evento. Porque, por lei, na presidência, toda a área que possui a presença do presidente, o vice-presidente e seus familiares, por lei, essa área passa a segurança do GSI. Então, eles fazem toda a preparação do evento. vamos supor, se vocês chamassem o presidente para o casamento de vocês ou para uma festa. Não acho que ele viria, não, mas... Chamou o presidente. Chamou o presidente Lula. O GSI, ele simplesmente muda todo o evento por lei de acordo com o que ele achar o melhor para a segurança do presidente. Então, tem gente que, às vezes, convida e não tem a mínima ideia disso. Porque, vai chegar lá o mais antigo da segurança, eu chegava lá como supervisor de segurança presidencial, apresentava para o coordenador, falava, coordenador, eu acredito que precise disso, 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 disso para fazer um evento presidencial aqui. E ele, às vezes, levava o caso até o ministro-chefe do GSI, na minha época era o general Heleno, e dizia ou não se vai ter um evento. Então, teve evento que não teve, porque não tinha condições de preparar o que era necessário para a presença do presidente. Entende? Caramba, a vida do GSI deve ser uma loucura, cara. O presidente, ele não vai em um evento por dia, às vezes, ele vai em muito mais do que um. Não, tinha meses que, pelo menos, às vezes, 20 dias, o pessoal estava em escave, em viagem, para uma semana fora para o presidente estar lá uma hora. Ou seja, nas próximas horas tem eventos e, às vezes, em outros estados. Então, tem gente já que, às vezes, também já está no outro estado preparando outro evento e, no outro estado, preparando outro evento. Mas a equipe, então, é imensa. É imensa. É muito grande. É imensa. Número, assim, de ordem de grandeza? Eu, de repente, tinha uns 40 oficiais e 150 praças por aí. É muita gente. Isso só na minha partezinha ali de segurança. Por quê? Isso tudo está dentro de um evento inteiro que, normalmente, era chefiado por um coronel ou por um capitão de Mariguerra lá, com várias outras partes, inclusive, por exemplo, parte de imprensa da presidência, a parte diplomática que faz toda a parte de cerimonial que vê, efetivamente, a estrutura do evento. O que a gente, na manhã, chama de... Ah, o roteiro do evento, quem que pensou, o que o presidente vai falar, não vai falar, vai ler... Então, tem um corpo diplomático que faz isso, tem diplomatas. Então, a gente faz reuniões no final ali, antes do evento, tem as reuniões com todo o corpo. Eu fico os primeiros dias separado na minha partezinha de segurança com a minha equipe e, depois, todo mundo se reúne e, na véspera, faz praticamente um evento antes, igualzinho, só que sem o presidente, que a gente chama de ensaio. As operações especiais são bastante caracterizadas por essas ações do ensaio. E, no próprio corpo ali do GSI, não obrigatoriamente, mas, obviamente, você tem diferentes militares, pessoas que compõem diferentes organizações. do exército, tem gente do comandos lá, tem gente, talvez, do BOP, tem gente de cada força, de cada operação especial lá dentro? Tem, na época que eu estava lá... E é obrigatório isso? Não. Acaba sendo meio que acontecendo assim. É natural. Eu lembro que, quando o presidente Bolsonaro assumiu, não tinha nenhum oficial fuzileiro lá no GSI. E aí pediram a vaga... Eu servia no Batalhão de Operações Especiais de Fuzileiros Navais, que a gente chama de Batalhão Tunelheiro. E aí me parece que, quando pediram a vaga, pediram a vaga de um oficial... Presidente Bolsonaro, assumindo, tinha sofrido um atentado recente, um pouco antes, ainda quando a segurança estava pela Polícia Federal. E aí, quando pediram a vaga, me parece que pediram um militar, um comando dos anfíbios e aí me parece que, quando foram os nomes lá, quando eu fui escolhido, porque eu nem sabia do processo, eu não fui voluntário para isso, só me avisaram que, na semana seguinte, eu ia para Brasília. Te voluntariaram, na verdade. Na verdade, eu sou voluntário para essas missões desde 2002, que é o ano que eu entrei para a Marinha. Então, eu sou, há 20 e poucos anos, voluntário para tudo isso aí. você não buscou o senhor em casa, né? Por questões de eficiência, você não precisa ficar se voluntariando sempre. Não, claro que não. Só uma vez. Eu escolhi, eu fui voluntário uma vez. E eu lembro que, nessa época, eu até ia entrar de férias. Eu ia entrar de férias um dia depois, então, eu já estava ali dando uma solecada fisicamente nos treinamentos, né? Uma semana, aí, tipo, era quinta-feira ou quarta-feira e eu ia entrar de férias sexta-feira. E aí, na quinta-feira, o meu comandante me chamou e falou, na semana que vem você precisa ir para Brasília para começar o curso para a segurança do presidente que vai assumir e tudo mais. Então, eu só não entrei de férias como desmarquei várias viagens que eu tinha, cancelei uma viagem de um mês inteiro fora, em outro país, com a minha família, com a minha esposa, as crianças. E no dia seguinte estava correndo e nadando e treinando tiro igual um maluco. Eu falei para a minha esposa, sentei a cabeça para as férias e agora estou pior do que eu estava mês passado. E aí, já estava logo depois, estava lá no curso em Brasília fazendo isso tudo lá para iniciar a segurança lá do presidente e da família dele e do vice-presidente também, do general Mourão, na época, também fiz muitos eventos com ele. Bom, Dante, eu tenho uma dúvida que é a seguinte, o que muda entre, o senhor comentou que tem muitas vezes integração entre pessoas de outras, até forças, por exemplo, vem o cara do BOP treinar no Comanfa e depois montar o curso do BOP. O que muda entre o operador especial do Comanfa e o operador especial do BOP, em questão de formação? Então, muda, sobretudo, a natureza da missão. Então, quando a gente diz a natureza, entendam, sobretudo, o palco, a terra. Então, você vê, qual é a natureza? O que a gente chama de... É porque natureza já é um termo extremamente filosófico. A gente fala muito natureza e valor da tropa. Então, natureza de tropa é esse palco onde ela está mais acostumada a atuar. Então, por exemplo, o MEC atua em que habitat natural? Na água, sobretudo na água. Então, as missões que têm a vocação aquática, a gente para para pensar, tem alguma ação que é preciso realizar em uma plataforma de petróleo. Naturalmente, eu vou pensar no MEC. Ah, mas eu tenho uma missão que ela vai ser realizada em terra. Eu preciso realizar uma ação num território que é de posse da força beligerante, do inimigo, e eu preciso entrar lá pelo mar, só que o objetivo é em terra. Ela falou, bom, você precisa de uma tropa com natureza aquática e terrestre. Aí, essa é a vocação preponderante dos comandos anfíbios. E aí, obviamente, isso eu estou falando dentro de uma força, da marinha. Então, a gente tem, você vê, essa própria característica da natureza é a característica preponderante que dividiu as forças armadas em marinha, exército e força aérea. A vocação da natureza da missão. Entende? Então, dentro de uma natureza terrestre, só que com outro viés, aí um outro aspecto de natureza, de atuação da sociedade, que são as polícias militares, que fazem, que no nosso caso, do nosso país, do nosso Estado, tem essa vocação realmente estatal, a polícia militar é do Rio de Janeiro. Então, pensem, eu estou pensando agora numa missão que é em prol do benefício do governo do Estado. Em quem que eu vou pensar? Nas forças armadas? Não. eu vou pensar numa força estatal. E aí, de acordo com a natureza delas, bom, existe a atuação, uma atuação extensiva e mais dentro da normalidade nas polícias militares, que é a atuação da polícia do dia a dia. E aí, de repente, a gente percebe que existe uma característica da força inimiga que torna a atuação difícil. Ou seja, eu preciso de uma presença que seja uma presença que saiba atuar dentro das linhas inimigas, na presença do inimigo. A gente já para para pensar se não tem uma natureza de uma operação não convencional. E aí, quando você pensa em não convencional, a gente parte para a área de operações especiais. Então, aqui, para a gente, a gente pensaria logo no BOP. Entende? na polícia civil a gente pensa no CORE, na polícia federal no COTE. E todo mundo tem essas tropas que atuam dentro dessa vocação muito específica, dentro da natureza dela, tanto de uma natureza dessa coisa do palco, quanto quem é o chefe que pode ordenar a sua missão. Entenderam? Mais ou menos? Foi muito claro. E uma outra dúvida que eu tenho, que eu sempre tive, na verdade, era o seguinte. Eu já vi na internet muito comumente falando de operações com forças conjuntas. Por exemplo, já conversei com o MEC que falaram, a gente já fez operação com o Comanf. Natural, acontece de a gente juntar para fazer uma operação porque faz sentido alinhar as forças. Só que, juntar um Grumek com um Comanf parece muito mais simples porque está tudo dentro da mesma força, tudo dentro da marinha. Agora, juntar eventualmente um Comanf com alguém do BOP para fazer uma operação parece muito distante. porque um grupamento ali, um batalhão está dentro de... sob a direção do Estado, o outro é federal. Então, como que funciona isso na prática? Quando acontece de ter que juntar o Comanf, por exemplo, que é da marinha com o BOP, que é do Rio de Janeiro para fazer alguma operação, como que funciona a relação? É meio que um quebra-cabeça tipo assim, vocês cuidam disso, a gente cuida disso, vocês viram aí do jeito que vocês quiserem, a gente vai dar um jeito aqui, só fazem isso ali meio que um SLA, um acordo assim, fazem isso daí acontecer que a gente vai fazer isso daqui e aí, sabe, tipo, em escola, faz a sua parte, eu faço, a gente junto, vai dar certo, tipo isso. Ou não, é selecionado talvez um cabeça para o projeto que aí pode ser talvez um comandante do BOP, ou o próprio comandante do Comanf, ele vai coordenar tudo, ele vai designar como que isso daqui vai funcionar e vai fazendo a integração das coisas. Sim. Então, o pessoal pode pensar nisso de duas maneiras, né? pensar uma ação específica com com tropa, com natureza misturada, ou seja, imagina, eu vou fazer uma ação numa plataforma de petróleo, aí tem nessa ação MEC, Comanf, BOP, ele falou, acho muito difícil de acontecer. Agora, o que a gente tem? operação em amplo espectro, que atinge em várias naturezas. Então, eu estou lá defendendo uma cabeça de praia, com um grupamento operativo de fuzileiros navais, só que eu preciso retardar o inimigo em dois dias, lá numa estrada a 100 quilômetros, que já está muito fora do limite da operação do meu componente aéreo de um grupamento de fuzileiros, porque nós temos componente aéreo na marinha, e aí a gente precisaria, no âmbito nacional, de uma ação de natureza aérea a 100 quilômetros de uma cabeça de praia que normalmente tem 15 quilômetros de raio. Aí, naturalmente, eu já penso o quê? Pô, eu preciso da força aérea aqui. E aí, eu tenho uma atuação numa área urbana que é dentro de uma favela onde usualmente você pensaria assim, é normal ver o comando dos anfíbios, o mergulhador de combate, as forças especiais entrando em favela? Então, você pensaria, pô, seria legal se eu tivesse um componente aqui de operações especiais que fosse do Estado, né? Então, as coisas acontecem assim, nas operações complexas, a gente precisa abranger um amplo espectro de operações, então, a gente começa a pensar, você vê que sai naturalmente, sai naturalmente, né? Você tem um problema e quando você pensa num problema, as soluções que vêm na nossa cabeça são tipo um, porra, seria bom se eu tivesse tal tropa aqui, seria bom se eu tivesse tal tropa aqui, pô, eu vou atuar na fronteira, pô, seria tão bom se eu tivesse a Polícia Federal aqui, entende? Pô, eu vou atuar com certos tipos de crime, pô, seria tão bom se eu tivesse a Polícia Civil aqui. Então, hoje, a gente já tem várias operações dessas que são realizadas no Brasil em amplo espectro. Obviamente, e isso tem sido uma realidade tão grande mundo afora que a gente tem visto as organizações e as estruturas que a gente chama de comando, comandos conjuntos de operações especiais. Eu estou falando especificamente de operações especiais, mas, obviamente, existem esses comandos conjuntos que não necessariamente precisam ser da natureza de operações especiais, mas um comando que possa abranger todas essas naturezas de tropa. E, obviamente, uma delas vai ser escolhida como o comandante. Qual seria o natural? O natural seria o seguinte, eu tenho um amplo espectro de operações e várias naturezas diferentes vão fazer suas ações, só que, provavelmente, vai ter uma que vai resolver o problema de maneira geral. sabe quando você vai no médico e ele fala assim, você precisa fazer educação física, melhorar a sua alimentação e, além disso, de repente, você foi a um psiquiatra, aí ele vai, de repente, passar um tardiazinha preto ali, para controlar a sua atividade psíquica, está muito alta, você está com um pensamento obsessivo, aí ele vai te dar esse remedinho e depois te ajuda. Vem cá, mas faz o seguinte, olha só, vê a sua alimentação aqui, vê aqui para você melhorar a sua educação física, ou seja, você vai precisar de um personal trainer, você vai precisar de um professor de yoga, de um nutricionista, só que o core daquela missão foi o psiquiatra, entende? Quem capitaniou todas essas decisões foi um psiquiatra. Então, normalmente, a gente vê a vocação preponderante e escolhe a cabeça de acordo com a vocação preponderante. Então, tudo isso vai acontecer dentro de uma operação anfíbia, porque a operação anfíbia é considerada a operação militar mais complexa. A gente pode fazer dezenas de operações militares diferentes dentro de uma operação anfíbia. Aí a gente vai escolher quem, normalmente? Um oficial general ou um comandante fuzileiro naval. E aí ele comanda vários outros componentes que têm seus comandantes específicos. Entende? Então, eu dentro de um grupamento operativo, de repente, um almirante fuzileiro naval está comandando, eu tenho um componente de combate aéreo que é comandado por um aviador, que pode ser um militar da armada, um piloto de caça da armada. Entende? O bom seria que sempre ele tenha uma intimidade com aquela natureza de operação. Aí a gente chama essas operações hoje que são muito realizadas de operações em amplo espectro. Envolvem muitas naturezas. E a gente escolhe seu chefe sobretudo pelo core de resolução do problema. Vendo como a gente explicar, parece tão óbvio. Pareceu até pergunta burra, cara. A pergunta era muito interessante na minha cabeça, mas depois ficou parecendo uma pergunta muito idiota. Mas não é o que é a pergunta idiota, porque eu também não sabia a resposta, mas é que vai desdobrando a explicação e tu vai fazendo uma lógica. é óbvio. E, comandante, mudando um pouco de pau para cabaco agora. Amplo espectro. Amplo espectro, exato. Podcast de amplo espectro. Como que começou, o senhor é professor de filosofia, como que começou a jornada com a filosofia em si? Cara, começou praticamente junto com a marinha. Porque, bom, eu fiz concurso para o Colégio Naval lá, eu tinha 14 para 15 anos, né? E aí eu entrei no Colégio Naval e, bom, a minha entrada no Colégio Naval, ela já foi permeada de várias realidades que fazem a gente pensar sobre vida, sobre responsabilidade, que são assuntos já muito filosóficos, né? Eu diria, hoje eu percebo que não é nem comum. Eu dou bastante palestra para a gente dessas idades, assim, né? Então, eu vejo que não é comum, assim, com 14 anos, um adolescente, um jovem ali, ter algumas sensações de responsabilidade, de o que ele tem que fazer, da gravidade do que ele está fazendo. Normalmente, a gente viu um cara de farda, pô, que foi lá no cursinho, lembra daquele cara de farda que é lá no cursinho, pô, com todo respeito aqui, mas a gente sabe que era a realidade, né? De farda no cursinho com 14 anos falando que estava pegando geral. Tem gente que decide sua vocação assim, né? Então, na verdade, mal sabe ele, pô, que o cara devia estar pegando serviço pra caraca aí. Mas, as vocações, elas aparecem no começo muito assim, né? Por situações inusitadas. Bom, para mim, sim, por um filme. Eu lembro que no primeiro ano do Colégio Naval, nas sessões cinematográficas do Colégio Naval, que projetava lá no nosso cinema, que era um auditório na época, passava muito Homens de Honra, que é um filme paradigmático, assim, para o militar da marinha. Sobretudo, é um filme de um mergulhador, de um escafandrista, né? Então, às vezes, são vendo coisas assim. Eu lembro que quando eu era pequeno, hoje em dia tem UFC aí, eu não lembro mais em que número que está o UFC agora, 300 e alguma coisa, sei lá. Quando começou UFC 1, 2, 3, eu alugava a fita cassete do UFC e ficava vendo Royce Gracie, Ken Sherock, Dan Seven. Aí eu lembro que eu via essas paradas e eu ia para o quintal e caía na porrada com o meu irmão, né? Então, você vê, as coisas vão nascendo assim, né? Eu, quando estava lá na pista de luta do Comanf lá, que, pô, lutei com o cara do UFC, o Pedra, né? Pô, eu quebrei nariz, eu saí todo arrebentado lá, eu falava, cara, isso aqui está sendo construído desde aquela fita cassete, desde o quintal da minha casa. As coisas vão acontecendo assim e depois de um tempo a gente vai ligando pontos, né? A gente vai dando unidade à história da nossa vida, né? Então, eu lembro que um momento grave, assim, grave, que foi grandioso na minha vida em termos de responsabilidade do que eu tinha que fazer, foi um dia que eu estava soltando pipa na laje e o meu pai, que era a caixa do Banco Banerj, que foi privatizado, vendido para o Itaú, e aí, normal, ações de pós-privatização é você mandar muita gente embora que tem salário alto porque trabalha muito tempo e trazer gente nova, né? E aí, obviamente, meu pai lá com praticamente toda a galera foi mandado embora do banco e aí eu estava soltando pipa na laje, aí meu pai chegou em casa, aí falou, filho, pô, eu recebi minha carta dizendo que papai não vai mais trabalhar lá no banco e tal, a gente vai precisar sentar para conversar aí, aí eu lembro que eu larguei a minha linha da pipa assim, arrebentei e tal e, tipo, aquilo ali foi uma dessas presenças graves, né? Que fazem assim, e aí agora? Pensa na vida, eu sei que tu está jogando teu futebol e tal, mas pensa na vida, aí, a gente nessa idade ainda olha muito para o nosso pai, né? obviamente depois que a gente começa a conviver com outros adultos, outros adultos vão se tornando as divindades que antes só o nosso pai ia para a gente, eu vejo meus filhos, essa semana eu cheguei em casa, meus filhos fizeram um livro sobre o corpo de fuzileiros navais, eu, é óbvio que, pô, me emocionei, que achei a coisa, por quê? Porque eles me veem dominar todos os pequenos poderes que eles estão começando a conquistar, eles estão aprendendo a falar, a ter força, a conviver com as pessoas e eles veem em mim, na minha esposa, uma grande capacidade, daqui a pouco eles vão perceber que o pai deles é um perrapado e vão olhar outras pessoas que têm mais capacidade e vão se admirar por elas e aí é nesse momento que os pais, inclusive, têm o grande dever de, bom, se eu quero que meu filho seja uma pessoa decente e ele está admirado pelo médico, eu tenho que botar o meu filho na presença de um médico que seja de uma pessoa decente, porque ele vai parar de olhar para mim, para olhar para aquele cara, mas no começo a gente olha muito para os nossos pais, então eu via ali o meu pai, depois disso o meu pai começou a vender suco, suco da agenda e assim na rua e tal e aquilo ali me impressionou de várias maneiras que a gente não precisa entrar em detalhes aqui, mas que para mim foi muito importante, então ali eu dei um clique de vida de estudar, de forma que o normal, eu lembro até hoje, o normal é que os pais fiquem insistindo para os filhos estudarem, o meu pai ficava pedindo para eu parar de estudar, porque ele acordava de madrugada, eu estudava 15, 16, 17 horas por dia mesmo, pode parecer meio absurdo, mas era, era exatamente assim, eu só dormia, eu comia com o livro do lado, eu ficava estudando muito para passar para o colégio naval, porque na época quando o meu pai foi mandado embora, o meu irmão já tinha feito prova para o colégio naval, para colégio militar, EPICAR, esses colégios que são dessa época, de ensino médio, então eu já tinha uma ideia, mas isso naquela época era bastante divulgado, por causa de estabilidade e da condição de você estudar em um segundo grau que você receba, é difícil ter isso, um cara de 15 a 18 anos, normalmente ele está pagando um colégio ou está estudando em colégio estadual, e aí... A faculdade depois também, pensando a longo prazo, também vai ter mais gastos, isso, perfeitamente, e aí eu fui para o, fui fazer o concurso do colégio naval, e aí foi uma época, bastante boa assim da minha vida, eu fui o 01 do concurso do Brasil, eram 17 mil e poucos candidatos, eu fui o único que acertou as 20 na prova de matemática do Brasil inteiro, depois fiquei nesse mundo de fazer olimpíadas, de matemática, de física, de astronomia, eu gostava dessas paradas de astronomia, ainda gosto muito, mitologia, leio bastante sobre isso, então você vê, essas coisas aí foram a abertura da minha vida um pouco filosófica, acredito que um pouco prematura, pelo que eu falei para vocês, não acho nada demais assim, mas de fatos que te fazem pensar na vida, só que no colégio naval, no primeiro ano, bom, eu venho lá de Rocha-Miranda, o que o cara faz em Rocha-Miranda, hoje em dia a gente vê as crianças, igual a gente estava conversando ali, fazem de tudo, aula de inglês, jiu-jitsu, o que um cara de Rocha-Miranda fazia? jogava futebol na rua, soltava pipa, bola de gude e todos os piques ali de rua, bandeirinha, pique esconde e tal, e aí eu fui para o colégio naval e obviamente fui para a equipe de futebol, tinha que escolher lá, é o lateral esquerdo e tal, equipe de futebol, e aí um comandante veio falar comigo, ele falou, pô Reis, você é o 01 da turma, seria legal se você encarnasse ali uma coisa de marinha para você ficar ali, pô, o 01 é da vela, ou eu tinha, acho que tinha canoagem, eu não lembro se canoagem é só na escola naval, enfim, mas saí do futebol, por uma orientação do mais antigo, entende? E fui para a equipe de vela, de voluntariar, eu falei, mas eu não sei nada de vela, aí ele falou assim para mim, mas quem sabe de vela? Entende? Quem que chegou no colégio naval e vendejava você, entende? Ok, entendi, entendi. Sentido tinha. É, sentido, eu falei, bom, beleza, tem lógica, que era coisa, eu sempre gostei muito de lógica, eu fui monitor disso no colégio naval, era monitor de lógica, probabilidade, essas coisas, faz muita lógica, vou sim, vou sim. E aí a vela, ela foi me dando, a vela e também a participação no grupo católico lá do colégio naval, que tinha uma parada interessantíssima, porque eu ia para a capela, lá do colégio naval e ficava meio sozinho, mas eu ia para a capela muitas vezes, porque você vê, eu era o 01 de uma turma com 236 que ficavam em um alojamento gigante, tomado de beliches, e esses 236 lá, eu estava até contando há pouco tempo para a minha esposa como eram os tipos de ronco, e como é que ele dormia na sinfonia que acontecia. A coisa era a seguinte, era difícil ficar sozinho, então às vezes eu me escondia na capela, não às vezes por uma vocação de caramba, lá o Zé não está indo rezar, eu ia na capela para ficar resolvendo o problema de Olimpíada de Física, de Olimpíada Rússia, de Matemática, era uma coisa que era muito moda na época, tinha um livro que chamava Eureka, que eram os problemas que estavam tentando dar soluções para os teoremas de fermar, essas coisas assim, ainda hoje eu acompanho essas coisas, eu vi que no outro dia um rapaz dos Estados Unidos mandou a solução para uma coisa que eu tentava ficar resolvendo e tal. Tem um russo que resolveu e largou o dinheiro também, você viu isso? Eu vi, eu vi, o pessoal me falou, eu gosto de ficar vendo essas coisas assim ainda acompanhando. Isso daí, para a galera que não sabe o que é, tem sete problemas na matemática, na humanidade, que são considerados impossíveis de resolver, e aí, se alguém resolver, ele recebe um prêmio que é análogo ao Nobel de matemática e recebe um milhão de dólares ainda para ter resolvido esse problema. Aí um cara russo pegou, um professor matemática, ele resolveu um desses problemas e falou assim, não quero dinheiro, não quero prêmio, não quero nada. Matemática não é para ficar monetizando, é para se evoluir. Então tinha essas coisas, eu ficava lá, eu lembro, eu já fiquei na capela do Colégio Naval tentando resolver achar a fórmula dos números primos, que foi essa solução que tentaram achar, mas já vi que está meio furada, inclusive, pelo, será que acharam? Eu ficava tentando resolver esse tipo de coisa e eu me lembro que certas vezes, assim, por certos problemas normais da vida e por estar ali sozinho na capela sem nada, um dia eu peguei ali a Bíblia, eu gosto de livro, gosto de ler, peguei a Bíblia, comecei a ler e vi que tinha problemas, problemas ali também, que eram interessantes, mas que eram sobre a vida humana. E aí a coisa interessante é a seguinte, que volta um pouco ao tópico anterior e que é um dos tópicos que eu acho importantíssimos porque balizam muito a nossa vida. Eu era o 01 da minha turma, eu tinha uma liderança técnica, o que é a liderança técnica? É simplesmente a gente olhar para a pessoa que tem aquilo que a gente quer muito. Então, por exemplo, a gente está aqui em um podcast, provavelmente vocês, por quererem fazer um grande podcast, olharam os melhores podcasts da internet. E isso significa que esses grandes caras que hoje dominam essa área, dominam, olha esse termo, dominam a área do podcast, eles exercem um domínio sobre vocês. Domínio é a palavra que durante toda a antiguidade e toda a era medieval foi conhecida pela divindade, dominos. Entende? Os próprios imperadores eram chamados muitas vezes com esse vocativo de domino. Então, você vê, exercer o domínio é exercer uma espécie de divindade sobre as pessoas de forma que se aquela pessoa te dá uma ordem, aquela ordem imperativa vogal, ela, na verdade, tem uma característica de ordenar o teu mundo, que é o mundo do podcast. Então, você fala, cara, se esse cara deu esse conselho, essa ordem, essa ordem é a ordem que domina o mundo do podcast, porque ele exerce um domínio sobre esse mundo. Entende? Então, obviamente, eu dei esse exemplo só para vocês perceberem que eu exerci algum tipo de domínio sobre a vida intelectual sobre os meus amigos. Por isso, então, naturalmente, quando eles tinham algum tipo de problema, a fila do orelhão era gigante para você conseguir ligar para casa. Eu lembro que meus pais até, com muita razão, falavam para mim, você passa a semana inteira e não ligou para a gente. Eu falei, mãe, a fila do orelhão é grandona. A gente levava o cartão telefônico. Eu falei, cara, a gente fica lá e, às vezes, eu não tinha namorada. E o cara fica falando com a namorada dele mó tempão e geral na fila. Aí, pô, dá até confusão na fila. do telefone. E aí, muitas vezes, a gente só tinha gente para conversar um com o outro. E aí as coisas começaram que meio assim. Porque eu sou professor de filosofia, mas eu sou pós-graduado em filósofo clínico, que é um atendimento psicológico, mas não com as teorias dos psicólogos modernos e mais famosos, e sim com as teorias ou as ideias de grandes filósofos. Entende? A grande diferença. Então, se um psicólogo hoje é freudiano, ele é o junguiano, é um lacaniano, é da terapia cognitivo-comportamental, porque determinadas pessoas exerceram domínio com o pensamento delas, o filósofo clínico atende as pessoas com as ideias e o modo de ver o homem como o Santo Tomás de Aquino viu, como o Santo Agostinho, como Sócrates, Platão, Aristóteles. Entende? A grande coisa, né? Ok. E aí, eu olhava os meus amigos e eu pensava assim, cara, eu também quero resolver o problema dele. Eu não quero só... Tipo, me chamou a atenção, entende? O problema era tão... Na verdade, era muito melhor do que o problema de física, pelo menos para mim foi, né? Eu falei, cara... Era muito mais complexo também, até, né? Pois é, pois é. Então, isso desafia a gente. Você vê, eu estava ali na Eureka, por quê? Na Olimpíada Russa, porque eu tinha feito todos os ramalhos de física, todos os morgados de álgebra e geometria, o problema selecionado de matemática, que era o livro da minha época, né? Eu tinha feito esse livro de cabo a rabo, entende? Eu falei, cara, tipo, está acabando assim, entende? Eu já estava nesses problemas insolúveis, que eram insolúveis, pô. Então, apareceram outros. Aí, eu comecei a ir por essa área de pensar em problemas humanos, de morrer o amigo do meu pai. O cara está tomando o chifre da namorada, entende? Problemas que a gente, da vida comum. E, paralelo a isso, a circunstância de estar na vela e, às vezes, ficar no sábado lá no Colégio Naval, me levou, aí falei, bom, se eu estou aqui no sábado, eu não vou para casa para chegar domingo ali e voltar domingo. Eu vou ficar aqui em Angra dos Reis. aí, eventualmente, eu saía e aí apareceu uma oportunidade lá de ir visitar uma pestalose, que era um local de onde moravam pessoas idosas, não é? Que, asilo. Caramba, ele falou pestalose, eu pensei, caramba, nunca vi isso na minha vida. Pestalose é por causa do nome, é figura de linguagem, Porque pestalose foi muito influente nesse tipo de instituição. E aí, eu comecei a ouvir vidas de pessoas que tinham vivido vidas quase que inteiras. Você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 15, 16 anos. Aí, eu ficava lá na pestalose. meus amigos estavam cheirando cola ainda, o cara já estava fazendo problemas de matemática russo. E aí, aquilo me interessou demais, cara. Eu ficava vendo aquelas pessoas lá e tinham casos interessantíssimos. Eu lembro de uma senhora que tinha Alzheimer e o marido dela largou tudo para ir morar lá na casa de repouso com ela. E eu lembro que eu ficava ouvindo a vida das pessoas, eu falei, e aquela senhora ali, a vida dela? Ela não vai te contar, mas tem o marido dela que mora aqui junto com ela. Ela não reconhece mais o marido, mas o marido sabe a vida dela inteira, porque eles estão casados há 57 anos, uma coisa assim. Eu falei, cara, eu achava essas coisas impressionantes. E aí aquilo tudo começou a me interessar muito, eu comecei a ler muito vidas mesmo. Só que as vidas que apareceram primeiro para mim foram as biografias dos santos da Igreja Católica. Aí eu lia a vida de São Francisco de Assis, São Bento, São Bernardo de Claraval, eu gostava muito de vidas, vidas. Por quê? Porque eles passavam pelos problemas que eu tinha, que é o nosso estudo. você vê, eu estava vendo aqui o podcast de fundação, e aí eu via, eu falava, cara, o cara fez um curso para engenheiro da marinha, passou e não tinha cursinho para resolver aqueles problemas que ele resolveu. O que ele fez? Ele começou a gravar os problemas com as suas soluções. Eu já tinha vários novos problemas na minha frente. morte, término de namoro, problema de saúde, câncer, e todo tipo de coisa, relacionamento, eu já tinha os problemas. Eu falei, onde estão os podcasts? Isso aí era 2002, pô. Onde estão, onde está lá o cursinho lá, de engenharia lá para passar na engenharia da marinha com um cara resolvendo os problemas? Cadê? Estavam lá nesses livros. São Francisco, São Bento, São Bernardo resolveram esses problemas na vida aí. Aí eu ficava lendo e ficava enriquecendo a minha imaginação com ferramentas de resolução de problemas. Várias fórmulas, teorema de Pitágoras, fórmula de Bhaskara, entendeu? A da matemática, eu achava... Homem entrando seu arsenal ali. Arsenal de possibilidades de engajar num problema decisivamente e poder vencê-lo, dominá-lo. Entende? Então, naturalmente, fui ganhando o meu domínio nessa nova área, sim. que foi sendo transferido de uma área mais de exatas para a área de problemas humanos. E aí, com o tempo, eu fazia isso. Hoje em dia, muito menos, porque casado com cinco filhos... Cinco filhos. Você deve imaginar que agora, na verdade, agora eu estou no concurso. Eu estava me preparando para o concurso, fazendo tudo isso. Agora eu estou lá com os filhos. Você vê, eu estudei bastante. eu com a minha esposa na internet, lá no Instagram, a gente faz cursos e dá aulas para isso, para a harmonia familiar, para a solução de problemas familiares, de casamento, de criação de filho e várias outras coisas de um domínio que a gente foi tentando conquistar como tudo, como exatamente o que a gente está fazendo aqui e que as pessoas tentam, junto com vocês, fazer nos concursos que vocês dominam e as ajudam a dominar um pouco aquela área. Então, as coisas nasceram por aí e você vê, foi encaminhando praticamente junto com a marinha. Depois, eu formalizei isso através de uma licenciatura em filosofia. Isso em que ano? Que idade você tinha? Isso já na época de final da escola naval e tenente. E você já consumia muito livros dessa área de filosofia? muito. Cara, olha o que eu fazia em finais de semana do Colégio Naval. Eu, quando me apaixonei por essa área e ainda não sabia muito bem o que era, eu fazia o que depois eu aprendi, vi com o Olavo de Carvalho o que ele chamou de mapa da ignorância. O que eu fazia? Eu ia para a Saraiva do New York, lá na Barra. Eu nem sei mais se tem, porque hoje em dia a gente vê tudo pela internet. A Saraiva até faz. Eu não sei como é que está. Eu sei que tem sumido, tem sumido as lojas físicas. Cara, eu ia para lá nos meus finais de semana às vezes e passava o dia e pensava assim, cara, hoje eu vou ler 50 prefácios de 50 livros de sociologia. Aí eu, porque um bom prefácio, teoricamente, ele tem a tese principal do livro e o argumento principal que o defende. Então, eu dava uma má piada uma má piada nas coisas, tipo, mapeava toda aquela área ali do mar, via onde tinha o meu petróleo e mergulhava ali para fazer a prospecção. Então, eu escolhi. Falei, cara, na área de sociologia, isso aqui me chamou atenção. Isso me ajudou muito a ter abrangência, assim, nas coisas que... A gente fala muito na marinha, um oceano de conhecimento com um palmo de profundidade, então eu estava buscando o oceano de conhecimento para saber onde eu ia mergulhar nas águas mais profundas, assim, sabe? E aí me chamou muito a atenção essa área aí de psicologia, filosofia, e as coisas foram acontecendo muito naturalmente nisso porque não era comum nessa época que um cara da minha idade soubesse o que eu sabia de filosofia e teologia e psicologia. Então, naturalmente, quando eu encontrava pessoas que viviam mais essa área, sobretudo muito, isso acontece muito em território religioso. Então, por exemplo, o padre lá do Colégio Naval, ele me pedia para dar umas palestras lá para ele, no grupo católico. Aí eu dava palestra para aquela ali. Aí uma pessoa via, falava assim, pô, você pode dar palestra lá no Crisma da minha paróquia? Aí eu ia dar palestra no Crisma da minha paróquia. Aí eu falava, pô, você pode dar palestra lá no sei o que lá? Aí, pô, chegava a finais de semana, eu nessa época da minha adolescência, quando a minha esposa me conheceu, eu era tenente, né? em 2011, pô, eu dava umas cinco palestras de final de semana, assim, em vários lugares diferentes. Tanto é que eu lembro que no começo eu tive que parar, porque a gente não namorava, né? Assim, entendeu? Qual que era o namoro? Ela ficava me acompanhando em lugares, dando palestra, assim, tal. E aí, bom... Vamos num date hoje, uma palestra. É, você vê, pô, e aí onde a gente vai hoje? Pô, a gente vai hoje lá no centro de convenção, não sei o que lá que eu vou dar uma palestrazinha. A gente come uma pipoca lá. E aí depois eu realmente fui parando. Só que antes disso tem outra coisa que também para mim foi uma das maiores experiências da minha vida. Eu já, aí com 17 para 18, já indo para a escola naval, comecei a participar. Porque vejam, eu estou lendo várias biografias, né? Aí eu li a vida de São Bento, que era monge. eu queria tentar meditar. O grande mote de São Bento é hora et labora, né? Reza e trabalha. Aí eu fazia ali as práticas de São Bento, tanto é que o pessoal me zoava. Pô, a gente, tu está num mosteiro ou no colégio naval? A galera, assim, né? Porque, obviamente, eu fui largando umas coisas minhas e a galera me viu, às vezes, meio isolado e tal. Comecei a passar mais tempo lá na capela, porque no começo eu me apaixonei muito por isso. Eu lia muito, muito, muito. E aí eu, quando chegou a época de ler uns santos que tiveram mais contato com pobreza, né? Eu comecei a procurar lugares para participar de pastoral de rua, que são essas pessoas que vocês devem ver por aí. Só que eu participava de comunidades que faziam isso e viviam disso, que largavam a vida para ficar, tipo, vocês devem ver na rua um pessoal vestido de marronque. Então, eu, às vezes, no final de semana, dormia na rua, na Presidente Vargas, tentando esses problemas aí que eu comecei com meus amigos. Eu ficava levando o pessoal morador de rua para albergue para tentar tirar a identidade para o cara, para ajudar a fazer não sei o que lá e tal. Eu fiquei aí uns oito anos fazendo isso. Então, durante toda a minha escola naval, depois como tenente, e também fui deixando de lado com a própria minha vida de carreira. Afinal de contas, a gente tem que juntar isso tudo com o início da conversa, comandos anfíbios, paraquedistas, os cursos. Em 2013, eu fui para uma missão no Líbano. Então, fiquei uns dez meses nessa missão aí. Ou seja, essas coisas todas já pararam. Aí, eu já voltei à minha área, você vê lá no Líbano, eu dei umas palestras já totalmente voltadas para áreas de religião. Eu dava palestra lá sobre a estrutura do mundo muçulmano, dos chiitas, dos sunitas, dos salafistas. São coisas que... Esses assuntos, eles estão muito ligados um com o outro. Não dá para você desvencilhar essa coisa. Então, eu fui muito nesse métier até que aí fiz, como tenente faculdade, licenciatura em filosofia para formalizar o que eu já fazia. E depois, nessa época do Líbano, conheci essa área mais de que a filosofia tinha uma formalização. Porque eu pensei em ir para a área da psicologia, de fazer psicologia. Só que eu me decepcionei muito na psicologia. Não que eu tenha alguma coisa contra. Foi só uma experiência inicial que hoje eu já entendo o que aconteceu comigo. Eu conheci Freud, Jung e achei que as ferramentas que eles me davam atrapalhavam mais do que ajudavam. Foi só isso que aconteceu comigo. Hoje em dia, eu fiz várias pós-graduações também na área de psicologia, em terapia cognitivo comportamental. Essas pós-graduações de um ano, um ano e meio, em terapia cognitivo comportamental, até na psicanálise moderna, que já está mais afastada de Freud, e dou aulas em pós-graduações de psicologia. Então, nada contra. Foi só uma experiência daquele momento ali que eu falei assim, cara, eu não quero usar as ferramentas da psicologia porque eu não estou gostando delas. Eu quero a da filosofia, mas normalmente eu encaro a filósofo como um maluco de cabelo, de dread, que está com a roupa toda zoada na rua, caramba. Pelo contrário, eu ando mais até... Então, você tem que ir juntando e falar, cara, esse mundo aqui, eu não quero esse mundo de domínio, entendeu? Aí eu achei essa área aí, que existia uma filosofia que é chamada de várias maneiras diferentes pelo mundo. Então, na Europa, eles chamavam, nos Estados Unidos, de counseling. Aí, outros lugares, filosofia aplicada. Aqui no Brasil, filosofia clínica, o pessoal fala. Então, eu dou aula numa pós-graduação de filosofia aplicada. Algumas de psicologia clínica, que é de atendimento mesmo. A minha coisa na filosofia, eu não fico dando aula de filosofia de a metafísica em Kant. Obviamente, eu sei porque eu estudei isso na faculdade, mas não me interessa muito isso. Me interessa, tipo assim, o que está faltando na tua vida para você estar com um sorriso nessa cara? De uma maneira geral, é mais ou menos por aí que me interessa. Por conta que você queria resolver os problemas. Isso. Isso. Então, não é filosofia de... E vocês veem, a minha vida, ela está toda... Eu não consigo, inclusive, não me chama a atenção mesmo esse problema metafísico que não estiver encarnado no tempo que eu vou passar com o meu filho, com a minha esposa, resolvendo problemas militares, recebendo o pessoal na minha sala como comandante com vários tipos de problemas. Essa semana apareci lá um militar meu com a mãe já com metástase, com câncer, entende? Ela falou, cara, o que você vai fazer com esse cara? Você vai se preocupar só com o documento administrativo? Ah, não, vamos fazer uma papelada para você tirar a licença, o caramba. Entende? Então, para mim, a filosofia, ela, na verdade, tem que ser isso. Para mim, toda a filosofia que aconteceu muito com a modernidade, de filosofia que está toda permeada de imoralidade no mundo, para mim, isso é uma grande doença da filosofia. Entende? Não é por esse lado muito que eu fui, não sou desses que, pô, tudo é verdade, tudo pode. Não, eu acho que tem várias coisas que as pessoas fazem que destroem a vida delas, então, eu acho que o ser humano não foi criado para certo tipo de coisa e que é a vontade, assim, isso acho um ponto importantíssimo da filosofia. E aí, vocês percebem que ela está durante todo o caminho junto, porque, afinal de contas, a gente tem vida, a gente vai para a casa da marinha. Então, o meu tempo de casa, essas coisas foram andando muito juntas. Aí, em 2019, eu fui morar na África por uma missão militar num país chamado São Tomé e Príncipe. Passei lá um ano e quatro meses, de repente, alguma coisa perto disso já com a minha esposa e as crianças. Foi a época da pandemia, em 2019. E aí... E, senhor, esse contato com o povo de lá, que a gente sabe que é um povo mais sofrido, é um povo mais pobre, tem essa questão humanitária. E o senhor já carrega, dormindo aqui na Presidente Vargas, fazendo toda essa abordagem que o senhor falou e até para ele comentar, para quem não sabe, a escola naval é regime de internato. Então, você está lá segunda, você entra segunda de manhã cedo e sai sexta à noite. Então, você tem um final de semana livre. E para você dormir ou acolher as pessoas na rua, você tem que dispor do seu final de semana abdicar dele para poder ainda fazer isso. Sim. É, e isso aí realmente... Eu fiz... O pessoal acha que... Eu fiz... Eu fazia tudo de uma maneira muito normal. Eu nunca fui um cara estranho de... Você vê, eu, na época de escolher o camarote, os camarotes da escola naval, a gente escolhia, efetivamente, quem as pessoas que você ia estar. Você vê, no meu camarote, na escola naval, eu sou católico, né? E, assim, sou católico, eu participo da missa todo dia. De manhã, eu vou ali, tento ir à missa. No meu quartel, tem na hora do almoço, lá de meio-dia, meio-dia e trinta. Eu vou ali na missa, pratico o catolicismo, assim, levo bastante a sério, né? E, você vê, no meu camarote da escola naval, não tinha católicos. Era eu e outras pessoas, assim. Eu nunca fiquei fechado numa realidade, assim, de... Ah, não, eu vou ficar... Porque, hoje, acontece muito isso, né? Sobretudo, com o celular, é fácil a gente passar um dia inteiro com gente que seja, viva só a nossa realidade, né? Então, para mim, sempre foi muito bom, assim, a questão da África, a questão lá do Oriente Médio, de conhecer um país que é muçulmano, viver lá, sabe? Porque o entendimento humano e a tua imaginação se dilatam em vários sentidos de você tentar entender certas ações, sabe? Você vê lá, a gente tinha aqueles problemas de carro-bomba, de gente se explodindo, de você conversar com pessoas que odiavam israelenses, que se odiavam muito mais do que a gente imagina aqui, com bairros separados por religião, como é lá no Líbano, né? O bairro dos muçulmanos chitas, o bairro dos muçulmanos salafistas, o bairro dos católicos maronitas, entende? O bairro dos armênios, são realidades que, às vezes, a gente desconhece, né? No nosso mundo. E, na África, obviamente, se descortinou uma outra realidade que interfere na minha vida decisivamente em vários pontos. Por exemplo, eu tenho cinco filhos e, se Deus me permitir, vou ter mais uma porrada. Não faço nada para evitar filho. Eu não vejo dificuldade nenhuma, assim, em várias variáveis que, usualmente, aqui no Ocidente e na nossa cabeça, estão como barreira para isso. Tipo, vida financeira, educação. A verdade é a seguinte, eu dou meu jeito. Sabe? Isso onde eu aprendi. Eu não aprendi em livro, eu aprendi vendo. Eu aprendi na rua, eu aprendi na África. Algumas coisas, obviamente, eu aprendi em livros. Outras... Eu lembro uma vez, eu fui numa palestra lá em São Paulo, de um cara que tinha onze filhos. Eu, na época, não era nem casado. Eu olhei assim, eu falei, caraca, que parada maneira. Pô, vou ouvir esse cara atentamente. Olha a experiência que eu estou falando para vocês de domínio, né? Ele falou, pô, o maluco me atingiu como se eu estivesse fazendo uma vênia a uma divindade e o que ele falar é verdade, né? A gente passa muito por essa experiência, né? Então, as coisas, para mim, sempre estiveram muito ligadas. Eu não tenho assim, ah, não, você separadamente faz filosofia. Entende? Inclusive, essa, se vocês olharem aí as coisas que eu faço na internet, no Instagram, os cursos, né? Uma das grandes coisas, sobretudo, que eu falo é a tal da unidade da personalidade, ou seja, o teu roteirista da tua cabeça, né? O que pensa a tua vida, as ideias, com o crítico da tua vida, que olha para o teu passado, também avalia a tua vida, e o personagem, porque o roteirista tem que dar um roteiro para o personagem encarnar no mundo e viver no palco, né? Eles têm que ter uma unidade. Vocês brigam por isso aqui, pô. O que é um concurso, um concurseiro, se não um cara que já tem na cabeça dele um roteiro? Eu vou ser da marinha. Ele tem um roteiro. O que é que falta para ele? Dar esse roteiro para o personagem dele e o personagem lê o roteiro e fala assim, como é que eu ponho isso em prática? Vocês fazem essa mediação. Essa mediação não é fácil, mas é uma mediação que une completamente a filosofia com a vida real. Isso acontece na parada mais banal que a gente fizer. Cara, eu estou com vontade de tomar café, eu estou cansado fazendo minhas questões e estudando para o concurso e eu preciso estudar mais. Cara, eu vou tomar um café. Você vê, isso é vida filosófica, o cara está tentando resolver problemas mentais. Porra, eu acho que um café me ajuda a ter energia, só que se eu tomar café, eu já sei, pela minha experiência de vida, aí a materialidade da lógica, pela minha experiência de vida, eu já sei que eu vou ter um pouco mais de energia agora, mas amanhã eu vou acordar destruído, porque eu vou usar energia demais. Aí o cara, eu vou assim, vou comprar café. Ele tomou a decisão mental, agora, ele tem que saber como ele prepara o mundo para receber o roteiro da sua mente. que é o que na prática? Eu vou sair de casa, vou no mercado, vou pegar o dinheiro, pagar o café no caixa. Ele está encarnando a filosofia. Essa ação humana começou como filosófica e ela só dá unidade à personalidade dele se esse crítico que faz o juízo da vida dele, esse roteirista e esse personagem forem um só. Então, vocês veem, o que a galera chama de procrastinar, que é um termo usadíssimo nesse nosso meio de concurso, de coaching, de performance, né? Crás, em latim, significa amanhã, tanto é que eu nasci no dia de Santo Expedito, 19 de abril. Santo Expedito, ele finca uma lança ou uma adaga num monstrinho que simboliza o demônio, ele finca uma adaga e o urubu lá, o demôniozinho está escrito crás na boca dele em latim e na bandeira que está em cima está escrito odie. Em latim, hoje a gente fala odie ou nunc, né? São as duas palavras em latim que falam sobre o hoje. O que ele faz ali? O demônio ficava assim falando para ele, se converte amanhã, faz isso amanhã, deixa para melhorar depois, hoje aproveita, aproveita hoje, amanhã tu faz isso. Então, esse crás que é amanhã, vem o procrastinar, vem daí, ele vem de você deixar para daqui a pouco o que vai fazer a unidade da tua personalidade agora, porque tu tem um roteiro que é passar para a marinha, só que eu estou deixando esse crás, 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 aí você com a sua vontade finca a espada e fala assim, não é agora, é hoje. Isso é a filosofia real, é uma mente que consegue ser encarnada no mundo e dá aquela sensação do final do dia de tu falar assim, porra, eu queria ter sido essa pessoa e eu fui. Isso é uma, a gente chama isso na marinha de sensação do dever cumprido, ou aquele dia, porra, eu lembro até hoje o dia, o primeiro dia pós-concurso do Colégio Naval que minha foto estava no outdoor, na rua, no jornal dos esportes lá, primeiro lugar do Brasil, eu andava na rua, eu faço até brincadeira, o pessoal, às vezes, nas missões do Comanf, tem umas músicas lá e tem uma música que é muito dessa de tu andar, de um filme antigo cantando na chuva, que é Rain Dog Falling Oh My, tipo, que tu anda quase flutuando, assim, sabe? Meio que dança. Eu lembro do meu primeiro dia andando pós-concurso na rua, assim, o que é aquela sensação assim de eu fui quem eu deveria ter sido. Essa é a grande sensação do homem. Eu realizei o que eu deveria ter realizado. Obviamente, dura um dia, né? No dia seguinte, tu já tem outro roteiro, um roteiro novo, pô, agora eu quero conquistar aquela mulher, pô, agora eu quero ganhar mais dinheiro, pô, agora eu quero fazer um podcast, pô, agora eu quero, né? As nossas alegrias dessa vida, elas duram até ser realizadas. Um sonho realizado é um sonho morto, né? Eu queria ficar rico, fiquei. Pô, e aí? Eu falo isso pra vocês porque eu trato muita gente assim, né? Riquíssima, e às vezes não sei o que lá e tal, com depressão, que é uma pessoa sem roteiro, sem esperança, Sem pressão pra realizar a vida. Então, vocês veem, né? Eu fico o tempo todo tentando falar da filosofia no nosso dia a dia, na coisa mais comum, porque ela se realiza assim, pô, o cara que está precisando de ajuda, ele está precisando de ajuda em algum desses pontos da vida humana, pô, será que ele está precisando de ajuda pra fazer o roteiro? Será que ele está precisando de ajuda pra fazer com que o roteiro comece a se encarnar no mundo real? Ou será que ele está precisando de ajuda pra fortalecer o personagem? Vocês percebem que é como se fossem três pessoas que têm vidas diferentes, né? Então, tem um cara que tem um roteiro perfeito, que a gente chama de sonhador, mas que quando ele vai realizar, não sai nada. Aí eu chamo de um roteirista perfeito com um personagem fraco. Aí tu tem que ajudar esse cara com um personagem fraco. Como é que se ajuda com um personagem do palco? Se ajuda com meia dúzia de exercícios desses aí de coaching. café sem açúcar, acordar cedo, banho gelado, essas coisas vão tornando a vontade assim. Como é que eu me preparava para o Comanfe? Eu falei, cara, eu tinha que levar sete quilos na carcaça lá com o fuzil flutuando dentro da água durante não sei quanto tempo. No começo, eu não conseguia flutuar nem eu, só eu, sem nada. Aí eu falei, cara, eu consigo quanto? Dez minutos. Aí eu ficava dez. Ou seja, está vendo? Eu estou, o cara está entrando na academia, está vendo o cara fortão pegando 50 quilos de cada lado do supino. Chega lá, caraca, que maneiro, vou fazer, porque a mulherada está olhando para ele. Chega lá, meu amigo, tu não levanta nem a barra pura. Eu falo, personagem e roteirista são pessoas diferentes. Isso é uma ruptura da personalidade humana. Eu estou ferrado se eu chegar de noite assim, porra, eu não consigo ser quem eu quero ser. Isso é um dos maiores sofrimentos humanos. existem várias pesquisas sobretudo dessas instituições que têm vocação para tratar com morte, tipo a oncologia de um hospital, que trata com gente que, a oncologia de câncer, alguns lugares já mais terminais, tipo um inca desses da vida. E aí você pergunta lá para as pessoas, pô, e aí, se pudesse mudar alguma coisa diferente, o que ela vai ver? Ela vai ver sempre a diferença entre o roteirista e o personagem. Eu pensei em fazer isso e não executei. O arrependimento. Entende? Caramba, cara, muito interessante isso. Eu quero fazer filosofia agora. Aí você vê essas coisas aí. Isso aí foram coisas que foram, que eu fui bolando, essa coisa das três pessoas, o cara que toma o café, tomei um cafezinho no presente com o personagem aqui no palco, aí virou passado, virou passado. quando vira passado, eu vou lá no passado e vou fazer juízos sobre a minha vida presente. Pô, o café é gostoso, o café é ruim. Se eu vejo que aquilo é bom, que aquilo é verdadeiro, eu quero jogar aquele passado para o meu futuro. Eu falei, pô, gostoso aquele café que eu provei lá no podcast. Pô, vou jogar ele para o roteiro da minha vida. Quando eu for no mercado, vou comprar aquele café. Então, parece que são três pessoas vivendo, uma no presente, uma no passado, que já é filosofia, está vendo? Porque é vida mental e uma no futuro, que também é filosofia. A vida do roteirista, que está imaginando uma vida. A terra, a natureza desse cara, um, é a memória humana, que está lá no passado, a natureza do outro é o futuro, que é a terra da imaginação, ele está imaginando uma vida e a natureza desse outro cara, do personagem no mundo, é o cara que vai executar aquilo que ele achou bom e aquilo que ele planejou. quando a gente consegue unir essas três pessoas, a gente tem a tal da unidade e da personalidade que são essas experiências que eu falei, né? Cara, porra, eu fui quem eu deveria ter sido. Isso aí é bom para caramba, né? Isso é bom para caramba. Quando a gente sai daqui e tu pensa assim, cara, eu fiz o podcast que eu queria ter feito. Em sentido contrário, isso, essa sensação aí é a sensação que encarna o nome que a gente aprendeu a chamar de paz, uma ausência de movimentos, é meio que contemplativo, sabe? Tu não tem desejo, porque ele está realizado, né? Tu só está contemplando que uma obra foi criada, uma obra completa, porque o que é uma obra de teatro? É um roteirista, um personagem e uma plateia que assiste um crítico, né? Entendeu? A vida humana e a gente nunca encontrou uma forma melhor de expressar a vida humana do que o teatro, né? Por que será que é assim, né? Será que não é porque ele é a expressão da psique humana, da personalidade humana inteira? Então, nesse sentido, a gente sente essa paz quando a gente une essas três pessoas e se tiver uma diferença entre elas, se eu chegar de noite e falar assim, putz, eu não fui paciente com meus filhos, a ausência de movimento tem um espaço entre essas três pessoas, o nome desse espaço, né? Se chama tristeza, é um vazio, eu falo, cara, tem uma coisa aqui dentro. Isso gera várias consequências. Por quê? Porque quando a gente não é quem a gente deve ser, se aparecer uma personalidade forte perto da gente, ela arranca a gente da nossa vocação. Você olha assim, vocês não acham estranho que geral, os jovens e geral tenham ido atrás de um Hitler? Por que será? Porque Hitler era uma personalidade extremamente forte. Olha para ele, ele acreditava num mundo ariano, num império de mil anos, ele acreditava nisso, uma crença lá que ele fez no passado, olhando para a vida e para as coisas que ele leu e tal, e ele fez um roteiro para botar isso no mundo em prática. E ele executava isso dia após dia. E as pessoas que conviveram com Hitler falam isso dele, que ele era um cara extremamente disciplinado em tudo que ele planejava. Isso é uma unidade de personalidade, vocês percebem? Que é uma unidade, cara, aquele cara não desiste, pô, que personalidade forte que ele tem. A personalidade como união dessas três pessoas. Quando aparece um cara desses e a gente não está realizando a nossa personalidade, esse cara começa a dominar a gente. Então vocês veem, hoje, não é comum qualquer pessoa que trabalha mal, que não leva a sério o que faz, o que acontece com ela? um cara na internet fala de um roteiro, ela larga tudo que ela faz e vai para o roteiro dele. Você vê quanta... Eu atendo uma porrada de gente em transição de carreira, pô. Entende? O pessoal sempre acha que eu, por exemplo, pô, ou fica me incentivando, acha que eu estou fazendo transição de carreira, porque, pô... Eu falo, não, cara, a minha vida é essa, pô, de fuzileiro naval e eu faço isso e sempre fiz, eu não estou fazendo transição de carreira, pelo contrário, pô. É aqui que tudo está se materializando. Vocês percebem que toda a coisa que eu estou falando da filosofia é vida, tem materialidade. Entende? Então, eu acho que essa ruptura muito das coisas, ou a doença do materialismo da pessoa que só vive a parte do personagem aqui de baixo e não dá muita bola para essas duas pessoas que são mais do alto, de um cara que olha para o passado para tentar criticar e achar o arcabouço da vida futura, e por isso eu sempre falo muito da tradição. Isso me fez muito bem ouvir a vida daqueles, daquelas pessoas idosas, porque lá, sem ter vivido a vida, eu fiquei pensando assim, cara, se eu fizer isso aqui, vai dar problema, porque olha a vida dele. Se eu fizer isso aqui, vai dar problema, isso aqui dá problema. Pô, mas olha a vida daquele outro cara, aquilo ali dá certo, aquilo ali dá certo, aquilo ali dá certo. Eu estou fazendo o quê? Eu estou ajudando esse cara aqui do passado, está vendo? Eu estou fazendo juízos ainda e baseado naqueles juízos, quando eu chegar na minha vida, qual vai ser o roteiro da minha vida? Ele falou, eu olhei muitas famílias, olho famílias hoje em dia, conheço famílias numerosas, vivi na África, no Oriente Médio, ele falou, olhei aquelas coisas, fiz certos juízos e estou fazendo um roteiro para a minha vida. Entende? Obviamente, a gente está falando só de um aspecto, mas tem muita coisa aí pela frente. Eu aprendi muitas das coisas que eu levo hoje, eu aprendi no Comanf. O pessoal fala assim, pô, Reis, como é que você vai fazer com a educação do teu filho, não sei o que lá, não sei o que lá. Cara, tu acha que eu sei de tudo? No Comanf, e eu ouvi uns podcasts antigos, eu ouvi um que estava lá, um concurso impossível, que uma pessoa falou de como passar, quando eu recebia minhas missões no Comanf, eu pensava assim, cara, isso é impossível, como é que eu vou nadar? Eu lembro que eu ficava nadando sete horas. Eu lembro que eu tive câimbra no diafragma, eu vomitava no mar ainda, durante nadando, vomitava, parava, flutuava assim, e continuava nadando. Os instrutores davam os incentivos deles que eles tinham lá para ajudar a gente quando a gente achava que não aguentava mais. Eu ficava pensando, cara, eu tinha um roteiro de fazer aquilo ali, mas eu não tinha todas as ferramentas, porque é muito problema de uma vez só. Aí no Comanf, sabe o que a gente fala muito? Eu vou sobreviver até a próxima refeição. Eu sempre carregava um melhorado, que quando eu estava muito na onça, muito na dificuldade, eu ficava pensando, cara, que inferno que está aqui. Porra, mas quando eu tiver a oportunidade de ir no alojamento no meu armário, cara, porra, tem uma... Eu gostava, eu deixava uns Doritos, né, que eu gostava para a cara. Aí eu falei, putz, eu vou sentar e vou comer aquele Doritos, cara. E me apegava no Doritos, pô. E aquele Doritos ia saciar o meu problema, carregar um pouco a minha vida durante um tempo. Você entende? Então, eu aprendi muito isso no Comanf. O pessoal quer resolver todos os problemas da vida numa tacada só. e isso é horrível para a vida humana, cara. Porque a vida para de surpreender a gente e parar de ser surpreendido é muito ruim. Quer ver? Você vê, ó. Vou falar sobre duas coisas aqui. Pô, não sei nem se dá tempo. Estou perdidão aqui no horário, cara. Eu sei que horas são mais. Eu não olho relógio já tem tempo. Mas são duas coisas muito importantes para a nossa vida comum, cara. Olha só. Então, eu não sabia bem, né? Cara, quando a gente vai começar um concurso, eu lembro até hoje quando eu entrei na salinha do curso lá do Martins que eu fiz na época. Aí, e eu olhei aqueles caras da turma especial. Eu falei assim, cara, como é que eu vou concorrer com esses caras, pô? Aí, sabe de uma coisa? Eu vou fazer dia após dia o que tem que fazer. Fazer dia após dia o que tem que fazer e depois vamos ver no que dá. Porque se eu antecipo todos os problemas de uma vez só, eu falo, cara, só um Deus pode carregar aquilo. Por isso eles eram os meus deuses logo quando tu chega lá, né? Eles dominam um caminho que tu ainda vai percorrer, pô. Eu falo, beleza, ok. Comanfi. Aí eu falo, cara, tu vai fazer isso, isso. Eu falei, pô, eu não consigo fazer isso, pô. Aí eu pensava assim, cara, mas outras pessoas antes de mim percorreram esse caminho, eu vou lá e vou fazer os passos que tem que fazer. Ou seja, fazer esse roteiro, a gente chama isso de, da arte da prudência, né? A arte de decidir bem. O que é ser prudente? É decidir bem. Decidir é uma atividade mental, né? Eu vou passar no concurso, tu percebe? Decidi na minha cabeça, pô. Não aconteceu nada no mundo real ainda. O mundo real continua a mesma coisa e tu continua não sabendo nada ainda, né? Tu só decidiu. A arte de decidir bem, a prudência. Prudência, que em latim antigo a gente chamava de previdência. Uma previdência da vida que eu quero. Eu já estou me vendo de branquinho, de farda. Eu tenho um roteiro ali, eu estou prevendo. Mas tem uma coisa que está completamente fora do nosso alcance, que é um controle que existe sobre o mundo que é depois da nossa vidência, até o limite de onde a gente vê que a gente aprendeu a chamar de providência. Então, não é mais previdência, é providência. Não é assim quando a gente fala assim, cara, eu estava lá fazendo um concurso e apareceu o cara do podcast com o cursinho. Meu amigo, aquilo foi providencial na minha vida. Ou seja, eu queria passar no concurso, eu não tinha os instrumentos e apareceu finalmente de maneira providencial uma coisa que completava a minha previdência. Ou seja, o roteiro que eu tinha. Então, a união dessa previdência com essa providência, ela foi muito até caracterizada por uma frase de Santo Agostinho que falava assim, eu faço as coisas na vida como se tudo no mundo dependesse de mim e do meu trabalho. E eu rezo como se tudo no mundo dependesse somente de Deus. Estranho, não é? Então, ele falava assim, cara, eu esqueço de Deus muito entre aspas porque eu vou trabalhar como se dependesse tudo de mim. Sabe aquele cara que fala assim, eu não, eu acredito em Deus, então eu não preciso estudar, eu vou passar. que é uma doença chamada providencialismo. É uma perversão da providência porque a perfeição da providência é o vínculo indissolúvel dela com a previdência que é o esforço propriamente humano. Então, eu fiz o meu esforço propriamente humano no Comanf, mas eu precisava de alguma parada que ia me safar porque a minha previdência não dava conta, entende? E eu fui, pô. Então, quando eu estava machucado, o nego me carregou. Quando eu achei que não dava, eu lembro na Caatinga, no Sertão, eu com o peso para caraca, só mandacaru, coroa de frade, chique, chique. Eu falei, cara, não tem nada aqui, bicho, para mim, eu vou morrer aqui, isso aqui não é humano, caramba. De repente, eu desmaiei, estava lá com a bolsa de soro glicosado, assim, tranquilão, eu falei, cara, viu? Aí o instrutor foi lá, bora, zero, vamos continuar, caramba, eu falei, safa, eu não contava que tinha soro glicosado no Comaf, agora eu vou andar mais alguns quilômetros, você entende? Então, as coisas iam aparecendo providencialmente para completar o que eu planejei previdencialmente. Tem uma frase muito legal, desculpa, mas é, o que eu falo muito é, quanto mais você se prepara, mais sorte você tem e menos sorte você se precisa. É exatamente isso, a gente falou a mesma coisa, eu estou enrolando aqui e tu rapidamente falou na linguagem do povo o que a gente, é isso, e isso é uma maravilha, cara, e aí eu falo a segunda coisa, por que isso é uma maravilha? Que é o que eu falei para vocês do tal da coisa do sorriso humano, né? Você vê, olha os momentos que a gente sorri verdadeiramente na vida, né? Falei, cara, vamos supor, a gente está aqui sentado, aí se entra, pô, se eu estou vendo passar ali uma pessoa que está andando ali atrás, aí de repente ela tropeça, vira três cambalhotas, se ela não estiver ensanguentada, pô, inconsciente, e tu, eu falo, cara, eu fui surpreendido por um susto, então a surpresa ela gera na gente, ou uma grande atividade, que é a atividade de deixar o homem com medo e retraído, ou ela vai me fazer sorrir, eu vou sorrir, eu vou rir para caraca, né? Por quê? porque aquilo é inesperado, aquilo me surpreende, a surpresa da vida, você vê, os franceses, essa palavra, surpresa, ela é de origem francesa, em francês, se fala surpondre, sur, de acima, e pondre, de preso, então surpresa é uma libertação daquilo que está acima do que está preso, o que é isso na vida prática? É tu chegar assim, cara, eu não vou fazer aquilo não, já sei no que vai dar, ou seja, o mundo está sendo controlado pela minha lógica, isso é o problema profundo do cara que está conquistando tudo na vida, e entra em depressão, a vida dele passa a não ter mais surpresa, então ele não sente nem esses grandes medos, que é o que as pessoas querem fugir, só que qual que é o problema? Os grandes sorrisos vão embora junto, porque a gente só sorri quando a gente é surpreendido, você vê, vocês esperam que eu esteja aqui falando sobre uma coisa séria, se eu começar a fazer uma gaiatice, a gente sorri, não é assim? Quando você surpreende a pessoa, ou seja, você quebra uma das categorias que são a estabilidade da nossa lógica, a gente é superado por uma lógica maior do que a nossa, como se, cara, eu não preciso ser dono do mundo, tem alguém que está pensando no mundo por mim, isso é uma maravilha, porque isso é a providência, eu me entregava aos meus instrutores, assim como um aluno tem que se entregar ao seu professor, porque senão ele não vai chegar, então eu vou previdenciar tudo que eu posso e o meu professor vai providenciar, porque ele tem uma visão após, ele já passou no concurso, o meu instrutor já fez o comanfe, ele sabe o que eu preciso, que eu ainda não sei, porque eu ainda não provei, vocês percebem como tem bem essa ideia das pessoas e de um que vive no futuro porque já cumpriu e que o outro só tem um roteiro, que ele fez lá com base nas coisas que ele julgou no passado e o personagem ainda tem que ir lá dar conta de cumprir aquilo, entendeu? E as pessoas buscando a estabilidade da vida, elas vão superando o medo delas, ah não, porque eu não vou ter mais filho, porque eu estou com medo aqui de não ter dinheiro para não sei o que lá, ah eu não vou ter, eu não vou fazer o comanfe porque eu tenho medo de não conseguir de me machucar, ok, tudo bem, deixa a sua vida toda estávelzinha e tudo mais, mas você nunca vai andar na rua cantando raindrops que fall in all my head, não vai andar, porque não vai ter sorriso, não vai ter roteiro, entende? está tudo estável, está tudo tranquilo, você percebe que existe uma instabilidade que faz o homem funcionar como quem diz assim, você vai ter que entregar a tua vida para alguma coisa maior do que você, seja um instrutor, seja um professor, seja na religião, isso vai ter que acontecer, senão você corre o risco de viver a vida sem sorrir mais, porque você não tem mais desafios, mais aventuras, entende? Então para mim, isso cara, o cara se eu não ficar preocupado, eu falo, eu fico, o meu terceiro filho nasceu no carro e eu enrolei numa farda na rua, entende? A minha quarta filha, o pré-natal dela não teve na África, eu não sabia sexo, não sabia nada, eu fiquei sabendo quando nasceu, é menina, ela fala, é menina, caramba, é, chá de revelação raiz, fiquei sabendo quando nasceu, a Maria Helena, lá em casa é tudo José e Maria, José Pedro, Maria Rita, José Antônio, Maria Helena e Maria Tereza, então cara, você vai, que vida é essa que você está vivendo? Eu estou prevendo alguma coisa e acredito que o instrutor da vida, quem está no comando, o professor da vida, quem tem o domínio, porque eu não quero ter o domínio, eu sei que eu não tenho, eu acho que vou fazer uma parada, daqui a pouco eu estou com o diarreia, não estou fazendo nada, entende? Eu sou só isso, eu estou lá no Comanfe tentando ser Comanfe, daqui a pouco eu estou desmaiado tomando soro, eu faço a minha parte ali que dá e acredito que as pessoas olhando o que é a nossa personalidade, onde ela quer chegar, a gente vai se encontrar no meio do caminho e a gente vai junto, entende? Que é o que a gente faz, cara, vocês estão juntos aqui no podcast, o pessoal vai ser aluno de vocês no cursinho assim e a gente vai seguir assim, pô, com a nossa previdência e com a providência que são outras presenças, outras presenças que vão surpreender a gente e vão fazer a gente sorrir no final das contas, entende? No final das contas, essa é a filosofia aí que deveria ser mais tranquila aí. Cara, eu estou meio anestesiado aqui, eu posso, sinceramente, eu posso contar aqui, eu fui contando no começo para tentar guardar, eu devo ter umas 40 perguntas aqui para fazer ao longo de toda essa conversa. Eu não vou fazer porque metade eu não lembro mais, mas fazia muito sentido naquele momento e tem, como é que é o ouro no Pão Entrega Agora, né, cara? Cara, eu concordo com isso, você não pode entregar todo o ouro no primeiro encontro, mas, tem duas coisas que eu quero falar, a primeira, cara, você é um cara muito inteligente, realmente, assim, acho que, de longe, as pessoas mais inteligentes que eu já conversei, assim, porque, sabe quando você fica anestesiado ouvindo a conversa, sabe, eu ficava prestando atenção e, cara, eu estava tão focado, assim, que, chegou um determinado aumento agora no finalzinho, assim, parece que meu cérebro, ele foi, tipo, eu vi que a conclusão do assunto estava chegando e meu cérebro foi falando, pô, cara, parece que eu estava numa prova, sabe, tipo assim, pô, eu estou pensando muito, estou pensando muito, estou pensando muito, estou pensando muito, e, ao mesmo tempo, meu cérebro ficava assim, cara, mas não pensa demais, porque se você pensar demais, você vai perder o raciocínio e daqui a dois minutos você não está entendendo mais o que está acontecendo, então fica naquele vertente, vai para acompanhar, mas não vai demais para se perder, então, ao contrário do William, tipo assim, eu não fiquei pensando em perguntas nenhum, eu fiquei só tentando, não perde o raciocínio, não perde o raciocínio, não perde o raciocínio, continua, continua, mas muito bom, então, as coisas que eu quero falar é, primeiro, seria muito bom marcar um próximo podcast, realmente assim, para mim, eu achei, pô, um dos melhores podcasts que a gente já gravou aqui, é um podcast que eu acho que eu vou, eu raramente volto para ouvir os podcasts, porque eu participei deles, então, é difícil você ficar vendo uma fita cassete que você estava lá gravando, entendeu, mas esse é um dos que eu acho que eu vou voltar, porque tem muito detalhe que nesse de corre, não corre, corre, não corre, não corre, não corre, eu vou acabar perdendo, eu quero pegar, e agradecer, cara, realmente assim, foi muito legal, tá, obrigado por ter vindo aqui, por compartilhar com a gente, obrigado por ter gastado grande parte da sua vida aprendendo, estudando, desenvolvendo tanto, porque eu tive a grata surpresa de em uma hora e pouco poder absorver uma quantidade imensa de conhecimento que eu só teria despendendo tanto tempo da vida que eu não, você deve ter de estudo que eu tenho de vida hoje, assim, tenho 25 anos, deve ter 25 anos só que você estuda filosofia, então, foi para mim assim, foi muito, muito bom, muito obrigado, real. Exatamente, eu falei, também deu um pane mental aqui uma hora, eu estava, comecei a refletir no que você estava falando e é isso aí, você descola do que ele está pensando, mas tu perde 10 segundos e daí tu volta na reflexão e enfim, mas eu acho que fica, fica uma segunda, uma segunda, um segundo momento para a gente se encontrar se eu tiver disponibilidade, porque tem muita coisa para a gente falar ainda que a gente gostaria de ouvir e eu tenho certeza que o pessoal também, comandante, muito obrigado pela presença, agradeço demais, como o Gui falou, eu faço também as palavras de que para mim foi um dos melhores podcasts pelo nível da conversa, pelo que a gente pode refletir e tudo mais e agradecer e para o senhor também deixar as redes sociais, porque a galera precisa consumir um pouco desse conteúdo também e não ficar só aqui. Maravilha, eu agradeço muito a vocês também. As presenças providenciais, tudo isso são surpresas na nossa vida, para mim, você vê, isso aí, para encerrar, uma das coisas mais elevadas do mundo agora da teologia que existe, o pessoal chama de graça, a gente fala às vezes assim, graças a Deus, a graça na nossa vida para a gente, você vê, às vezes a gente fala assim, fulano deu o ar da sua graça ou a gente fala assim, a que devo a sua graça? A gente está falando o quê? Sobre a presença, fulano deu o ar da sua presença, a presença, essas presenças que aparecem na nossa vida e que realmente vão construindo a nossa personalidade, um café, um amigo, um militar de farda, um professor, se a gente olhar para a nossa vida, a nossa vida foi construída em volta dessas presenças que aparecem, que é a tal da graça, porque ninguém escolhe a presença que vai ser colocada, nós vivemos realmente dessas presenças, dessa graça que aparece assim na nossa vida e para mim, eu sempre venho empolgado porque eu confio muito nessas graças providenciais, entende? Que vão me ajudar de alguma maneira também e a gente vai juntos, a gente vai juntos, agradeço vocês pela oportunidade de estar presente aqui com vocês verdadeiramente, tá bom? Obrigado pessoal, até a próxima, se Deus quiser. deixa o seu Instagram para o pessoal poder te encontrar. É arroba prof.diegoreich Tomara que seja isso, fiquei até no aviso agora. Se não achar, mas é isso aí. Exato, manda lá que a gente encaminha. Vai lá, cara, deixa você finalizar. Agora eu consegui finalizar, a voz já voltou ao normal, eu fiquei muito... Cérebro não, né? Pô, não. Cara, pior que teve um... nessas corre-não-corre que eu estava tentando não pensar demais para não perder o raciocínio, mas não pensar de menos também para não conseguir acompanhar. Teve um momento que eu comecei a pensar demais e foi justamente quando você estava entrando naquele assunto de as três faces ali, tipo o cara que estava idealizando, o cara do passado que viveu as experiências, o cara que está vivendo hoje. E aí eu perdi quem era o cara do passado, só peguei o primeiro e o segundo e eu fiquei uns 10 minutos tentando entender, cara, quem é o terceiro? Mas eu não queria interromper para não poder acarapalhar a conversa e eu fiquei, cara, quem é o terceiro? Eu espero que ele fale de novo quem é o terceiro. Depois você falou, depois eu entendi perfeitamente. Galerinha, esse foi mais um Zero Cast. Espero que vocês tenham gostado do episódio aí. Se gostou, deixe aqui no comentário aquilo que você gostaria de perguntar para o comandante. Deixe aqui no comentário o seu maior insight, o que você mais gostou do episódio, se é legal para a gente também. Compartilhe esse podcast com amigos, inscreve aqui no nosso canal, ative o sininho da notificação. Siga a gente nas redes sociais também, siga o comandante Reis, arroba prof.diegoreis. Se não foi isso, manda para a gente um direct, a gente encaminha o perfil dele. Segue a gente nas redes sociais, o nosso é arroba concurseiro01 underline oficial. E também a gente tem um outro canal com o canal de engenharia, arroba concurseiro01 underline engenharia. Até terça-feira que vem a meio-dia, galerinha. Valeu, tamo junto. Valeu, galera.